Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver galera, eu estou aqui mano, no banco ó, tava ali sacando um dinheiro galera Tive que sacar na boca do caixa lá mano, lá com o atendente entendeu? Não pude sacar ali no caixa eletrônico porque é muita quantidade galera Eu vou tá indo lá agora pagar o João Marcos né mano, vou pagar o João Marcos E tipo assim galera, aqui ó, tô com a minha twist aqui mano Minha twist é muito top galera, eu vou pagar o João Marcos galera E vou voltar aqui pra minha oficina né Hoje eu dei folga pro Pedro e pro Lucas mano, porque não tá tendo muito serviço galera Aí eu falei, ah velho, não preciso desses caras ficarem aqui não mano Lá dei folga pra eles, entendeu? Vou virar aqui cara Dei folga pra eles e vou lá pagar o João Marcos né Venceu o mês já, tem que pagar o cara, o cara trabalha demais Desses três funcionários galera, o João Marcos é o que mais trabalha cara, na moral mesmo Vou lá tá pagando ele e tipo assim, eu vou ter que voltar pra cá Porque eu comprei uns acessórios galera, pra colocar aqui na minha twist Mano, a minha twist tá bem top galera Mas eu creio que depois que eu coloco esses acessórios Vai ficar bem mais top ainda, entendeu? Porque, mano, eu comprei, nossa, eu comprei peças pra caramba velho Deixa eu só abastecer aqui galera, que eu já volto Beleza galera, tudo certinho aqui, tanque cheio Mano, twist aí de tanque cheio Velho, a gasolina tá muito cara, velho, tá R$2,97 o litro Não tá tão cara não, entendeu? Mas tá cara ainda velho Tá cara ainda Ó o Corsa aí, top Um cara ficou de me ligar pra mim, tá dando uma mexida no Corsa dele galera Eu vou ver se ele liga aí, entendeu? Porque qualquer serviço, mano, eu tô pegando Cara, porque esses dias tem diminuído bastante o ritmo aí da oficina E isso é ruim galera, isso é ruim porque aí para de entrar dinheiro, né? Mas graças a Deus eu não tô em crise não galera Pode ficar tranquilo em relação a isso aí Ó que carrão velho Ó Cê é louco, mano, que carrão top Vamos virar aqui galera Agora a gente pode acelerar, mano Eu vou focar lá pra oficina pra tá Só entregar o dinheiro ao João Marcos e voltar pra cá logo, mano Desde já galera, eu já gostaria de pedir a você pra tá dando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva-se aí no canal, mano Pra não perder os próximos vídeos E seja muito bem-vindo, mano Vocês estão de parabéns galera Estão apoiando pra caramba a série aí de vida real Mode polícia, entendeu? Agora eu comecei a série aí de Oro Truck, galera Espero que vocês sejam gostando aí da série também, mano Aqui ó, aqui eu vou reduzir galera Porque esse pessoal dessa fazenda aqui Fica deixando os animais deles soltos aqui na meio da rodovia Ó lá, ó lá Aí, viu? Viu galera? Acabei de falar, mano Acabei de falar, o cara atropelou a vaca aqui, ó Atropelou a vaca aqui, mano Deixa eu entrar ali e chamar alguém ali, ó Ô maluco, ô ô ô ô Você não tá vendo que ia atropelar a vaca ali não, pô? Atropelaram a vaca lá Vai lá olhar aquilo lá, caramba Nossa, velho, ó aí Agora o animal fica aí no meio da pista Eu acho que ele não vai vir Ah lá, o cara voltou O cara tá nem aí, velho Tá nem aí O bom que se... O bom não, né galera Se alguém se acidentar ali, mano Pode levar na justiça que ganha um dinheiro bom, tá? Ganha um processo aí Ganha um dinheiro bom desses caras Não tem responsabilidade dos seus animais aí Cortar os caras pela direita Que ele deve subir ali, não deve? Tá lá, viu? Falei que ele ia subir Tamo chegando aqui, mano Vou passar aqui nessa estrada de terra mesmo, velho Eu vou ter que lavar a moto mesmo, entendeu? Já vou ter que dar uma lavada nele aí Sem problema passar aqui nessa estrada de terra, não Galera, mas eu comprei retrovisor Comprei... Velho, você tem que ver a instaladeira que eu comprei, galera Comprei um escape novo aí pra ela, entendeu? O banco eu também vou trocar, galera Nossa, velho Ficou muito show Show de bola as peças que eu comprei pra colocar aqui na Twitch Cara, já tô com saudade do meu peito Olha eu fazendo vacila, dando vacila aqui, ó É porque o trafo também ia virar Tô com saudade do meu polo, galera Tem um mês já que ele tá com o look, mano Amanhã eu vou ver se eu vou lá buscar ele Se Deus quiser E levar o boleto do look, mano Ó, ó, se liga, se liga, galera Vai, 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 vai Cê é louco, mano Nossa, só no grau, só no grau, só no grau Cortando giro no grau, mano Cê é louco, galera Cê é louco, velho Passei pertinho do trator ali Tomei um susto Aí eu desci a moto Caramba Chegamos aqui, galera, ó Ó o João Ó lá, o João já tá lá Já mexendo aqui o motor Ô motor que ele não termina nunca, cara Aí, galera Ó, viu? Sujou pra caramba Aquela poeira ali Agora eu vou tá dando aquela mexida Eu vou entregar o dinheiro O João Marcos aqui, galera Eu não vou demorar muito, não, mano Só entregar o dinheiro ele Trocar uma ideia com ele, entendeu? Ver se ele tá precisando aqui De alguma coisa, mano E focar lá pra nossa oficina Lá na cidade Pra mim tá Pra mim tá Trocando as peças da moto E aí, João, beleza? Bom dia, mano Agora são, galera Deve ser umas 10 horas Aí, ó 10h14 agora da manhã Uma 10h15 Rapidinho eu volto, galera Só ficar na guarda aí, beleza? Voltei aqui, galera Eu estava conversando aqui Com o João Marcos, galera E ele me deu uma ideia Até boa, mano Ele falou assim Que podia me ajudar A tá trocando as peças da moto, né? Porque vai dar um pouquinho De trabalho, né, galera? Vai dar um pouquinho de trabalho E eu tô pensando Em pintar essas rodas aí, ó Já que elas são de liga Coloco pintelas de preto, né, mano? Pra ficar bem mais top E eu vou trocar esse painel, galera Retrovisor Escapamento Do banco, entendeu? Trocar diversas outras coisas aí, ó Tô achando que até a cordinha aí Da chave eu vou trocar, mano Eu tenho uma vermelhinha ali Nova, top, galera Aí, mano Assim que Eu vou ligar pra alguém lá Pra trazer as peças da moto aqui pra mim Tá lá na oficina, entendeu? Meu tio Vou pedir meu tio pra trazer Ele traz de carro Porque meu carro Meu carro ainda tá com o look, galera E Assim que eu terminar de mexer as peças Trocar as peças da moto aqui, mano Pintar a roda De tudo Se tiver tudo top Eu volto, ok? Voltei, galera Mano Se liga, galera Como que a Twister ficou, velho Se liga, se liga Ficou muito top, velho Olhando de longe Assim ainda, ó Aí que eu apaixonei por ela mesmo, ó Pintei as rodas, galera O João Márcio me ajudou aí, mano Enquanto eu pintava as rodas Às vezes ele já ia trocando as peças, entendeu? Olha aí o novo escapamento, ó Entendeu? Ficou bem top mesmo, galera Esse novo escapamento aí Pintei as rodas de um preto Coloquei aquela faixinha branca ali Pra ficar bem da hora, entendeu? O banco aí eu também troquei, galera Troquei os meus retrovisores Troquei o punho aqui, ó Coloquei um pezinho, galera Do lado do punho aqui, mano Ficou muito show de bola aí A Twister, galera Coloquei um adesivo ali da Quicksilver, velho Que eu curto pra caramba Tem até algumas roupas ali da Quicksilver Olha aí a cordinha da chave que eu falei Ô, João Eu vou estar indo lá, beleza, mano? Vou estar indo lá Que eu vou ter que fazer aquele esquema lá que eu te falei E cuidado com esse dinheiro aí, mano Se não alguém saber que você está com dinheiro aí, mano Se roubar o tempo daqui pra ali Galera, agora eu vou estar indo lá pra oficina, galera Eu vou passar por aqui, mano Vou jogar essa moto agora na estrada de terra, não Ela está limpa Cara, está igual uma tartaruga Velho, se liga Olha o ronco dela como que ficou, galera Com esse novo escapamento aí, mano Ficou muito top mesmo o ronco dela, galera Na moral, cara Gostei pra caramba aqui da minha Twister Coloquei o punho do acelerador aí, mano Os punhos aí da moto Ficou bem top dessa cor vermelha, galera Que combinou, né? Com a cor da moto Aí a cordinha também da chavinha aí Da chave da moto vermelha Pra ficar bem da hora também E o painel, galera Vocês perceberam que eu troquei o painel também, né? Pois é, peguei um painel bem mais da hora Ficou meio que esporte agora, né, galera Mas tá show de bola essa Twister aí, mano Nossa, eu tô felizão por ter Conseguido modificar ela aí do jeito que eu queria, galera E um cara me ligou, galera Vou passar por baixo, mano Não passar por cima, não Olha o Audi A8 aí Um cara me ligou aqui, galera Que é pra mim estar dando uma olhada Num carro que ele acabou de comprar, galera Parece que é uma Brasília, velho Eu falei com ele que daqui a pouco Eu vou estar lá na oficina Que ele pode levar pra mim Ele foi lá e falou Mano, se tiver como você buscar ela Com o guincho Porque ela não tá ligando, não Falei, pô, mano Não, de boa Vou arrumar, dar um jeito aqui E vou buscar ela Mas primeiro, galera Eu vou estar passando lá na casa dele Pra ver O que é que pode ser, né Porque a Brasília não tá ligando E tal Aí, se tiver que pegar um guincho mesmo Vou ter que voltar aqui na oficina, mano Mas tá de boa Hoje eu tirei o dia de folga, mano Tô meio cansado, galera Porque eu mexi, mano Tô mexendo nessa moto desde ontem, galera Desde ontem, cara Eu dormi lá na oficina, entendeu O João Marcos foi embora ontem Era o que? Tava dando meia... Era mais de meia-noite ontem Na hora que o João Marcos foi embora Era mais de meia-noite Sem brincadeira Cara, eu não sei se eu pego a rodovia ali Eu vou achar que vou pegar a rodovia, hein, galera O que é que a cara tá buzinando lá pra mim Vou pegar a rodovia aqui, galera Que é bem mais vantagem pra mim, ó Eu já vou sair lá na frente Perto do hospital Aí, beleza Cortar um caminho e tanto Ó Vamos cutucar, galera Vamos acelerar esse trem aí Pra ver como é que tá agora Eu dei uma mexida no motor dela também Esqueci de falar com vocês, galera Que eu também troquei os pneus Eita, quase, mano Olha ali, ó Passamos ali Vamos cortar a gira, ó Cê é louco, mano Ó o grau, ó o grau, ó o grau, ó o grau Caramba, velho Tá muito top, galera Na moral mesmo, tá muito top, velho Eu tinha esquecido de falar com vocês Que eu também troquei os pneus dela, galera Os pneus também estão todos novos Eu acho que vocês perceberam, né Porque tem uma faixa nele Mas tá de boa Vamos aguardar esse sinal abrir, galera Pra gente tá continuando Ah, aí o sinal abriu pra gente, galera Bora, mano, ó E aí, Tia Zona Tia Zona Tia Zona ficou de olho aí na Twitter, mano Opa, agora a gente deu sorte, hein Pegou o sinalzinho Ai, tá no amarelo Vou passar Passei no amarelo Cês viram, né, galera Aí, ó Opa, que sorte, mano Isso daqui abriu pra gente também rapidinho Tá vindo aqui na oficina, galera Eu vou tá olhando Eu vou ter que ligar pros caras, mano Porque é pouco pra eles virem trabalhar, né Agora são os meio-dia Se eu não me engano Deixa eu olhar aqui Olha lá Meio-dia Caramba, velho Cê é louco Eu fiquei um tempão lá na oficina Já é 4 horas da tarde já, mano Velho Nossa Perante a Deus Eu nem percebi o tempo passar, mano Ó a Tia Zona aí no Renan Duster E aí a Tia Zona Ó, avançou o sinal, cara Aí porque ela virou pra direita ali, ó Mas ela mudou de ideia agora Porque senão era pra ela parar nessa faixa aí, ó Caramba Vamos aguardar esse sinal abrir aí, galera Tiozão aí do ônibus, ó Só na vida mansa Tem nenhum passageiro dentro desse ônibus, não Então aí tá suave Ele tá de boa Caramba, velho O sinal demora pra caramba Esse semáforo aqui, galera E esse semáforo que demora Eu tava achando que eu vou furar, hein, galera Vou furar esse semáforo, hein Vou furar, cara Tá demorando pra caramba Aí abriu, agora sim Pera aí, maluco Pera aí Vou passar por baixo aqui mesmo Caramba Ah, esse daqui eu não vou parar, não Fiquei tempo demais parado naquele semáforo ali, cara Vou parar nele, não Ó, maluco, ele pedindo esmola Esse cara um dia veio aqui na oficina, galera Pedi esmola, cês acreditam? Falei, ó, cara Dinheiro eu não vou dar, não Se você quiser que eu compre alguma coisa pra vocês comerem Porque Tipo assim, galera Se você ficar dando dinheiro a esses caras Eles usam dinheiro pra comprar droga, mano Entendeu? Aí não compensa você dar dinheiro a eles Aí, galera Já cheguei aqui na oficina Caramba, velho Sujou toda Toda cheia de poeira, ó E ó que eu nem passei na estrada de terra É a Como que eu vou dizer? A poeira lá daquela rodovia Perto da Da oficina, mano Tá ficando é louco Mas eu jogo um jato d'água nela ali Vou só guardar o cara me ligar aqui, galera Ó, eu vou ligar pra ele Quero dizer, né Pra falar que eu cheguei, mano E já vou ligar pros caras virem também, beleza? Beleza, galera Já liguei pro cara aqui, mano Ele falou pra que eu possa ir lá Olhar como que tá a Brasília Lá na casa dele, velho Então eu vou tá indo lá agora Dar aquela olhada, entendeu? Eu só coloco o capacete aqui, mano Vambora Vou tá indo lá, velho Porque tá escurecendo já E amanhã cedo Porque hoje não dá mais, né Eu falei pros caras Pra amanhã eu quero eles aqui Sete horas, velho Dei folga pra eles hoje Mas amanhã eles tem que tá aqui Sete horas da manhã Pra gente tá mexendo nesse carro aí O pau, o sinal tá fechado Mas eu não tô nem aí, velho Eu tô com preço E óbvio que você vê, galera Velho Não, graças a Deus Tem um veículo pra gente tá mexendo, né, galera Graças a Deus tem um veículo pra gente Tá mexendo Mas eu tinha acabado de falar com vocês Que eu ia amanhã Lá na casa do luto Buscar o polo, né Eu vou ligar pra ele direitinho Vou ver se eu Eu vou ver se eu consigo ir lá amanhã Mas se não der, mano Vou ter que esperar mais um pouquinho Aí ficar mais um pouco Aí sem o polo Calma aí, tchuzão Deixa eu passar aqui Aí Vou parar Eita, o sinal É um polo lá na frente Caramba, velho Ó O caminhão tá embrasado aí Aqui, agora eu avance Cê é louco, tchuzão Vou ver o estado dessa Brasília lá Ver qual o problema dela E já começar a mexer nela Mas o cara é moleque, velho Não, moleque que eu falo assim Eita O negócio fechou aqui por causa do trem Não é moleque, moleque Sem compromisso, não É um rapaz novo O cara é o dono da Brasília Entendeu? Eu conheci ele já um tempinho Ele me conhece Desde quando eu morava Pelo desse pedaço aqui, ó E, tipo Com certeza ele vai querer Tornar Brasília Uma Brasília, então, mano Que ele tem uma paixão Por carros rebaixados, galera Sem mentira nenhuma Ele gosta de carros rebaixados, tá A casa dele é logo aqui, ó Só tem atenção aqui Aí A casa dele é aqui, galera, ó Nossa, tem umas galinhas aí Vou parar a moto aqui, mano Em cima dessa graminha aqui Acho que não dá nada, mano Eu vou estar chamando ele ali, galera Com certeza ele vai estar guardado Aí, pra você ver Eu tô falando que você quer moleque, ó Olha a A porta aqui da garagem dele Como que já tá, ó Ele que deve ter me mandado pinchar isso aí, mano Eu vou estar chamando ele ali, galera E já volto, beleza? Aguardem aí Voltei, galera Aí a Brasília aí, mano Ele tá me mostrando aqui, galera Ele tá me mostrando aqui, galera Me explicando direitinho O que que tá acontecendo Na hora que ele tenta ligar a Brasília Velho, o interior dela Tá top, hein, galera Tá filé Não, ela tá toda filé, galera A pintura dela aqui tá boa Só que eu acho que ele vai querer pintar ela E aqui, ó Tá meio Só aqui com o farol Esquerdo que tá quebrado A frente do farol O farol tá queimado E tá quebrado E a lateral aqui, esquerda também, velho Tá meio que arranhada, entendeu? Mas fora isso Ela tá show de bola Essa Brasília aí, mano Aí ele tá me explicando aqui direitinho O que que ele vai querer fazer Eu já combinei com ele E ela não tá ligando mesmo, galera Já tentei ligar E ela não liga de jeito nenhum, entendeu? Aí eu vou ligar pro João Pra trazer o guinche pra mim amanhã Pra mim tá levando ela pra oficina ali Vou mexer nela aqui, galera E aqui mesmo Eu já entrego ela De boa, assim Sem nenhum problema, galera Já tá tudo certinho Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Já tá tarde já, mano Eu vou aí pra casa dormir Fazer uma janta pra mim E amanhã Começar a mexer nessa Brasília aí Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, galera Se tiverem gostado, mano É só tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Não percam o próximo episódio Que vai ser com essa Brasília aí, galera Ela vai ficar show de bola, mano Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Você que não é inscrito no canal Se inscreva-se aí, mano Pra não ficar por fora dos próximos vídeos, entendeu? Todo vídeo que lançar você vai saber Então tamo junto, galera Até o próximo vídeo Obrigado por assistir até aqui Falou, valeu, é nóis Fui!